Estamos de volta, mas antes de continuar conversando sobre o pioneirismo do Uruguai, esta semana está ocorrendo em Brasília o primeiro Fórum Mundial de Direitos Humanos. O evento reúne participantes de vários países para discutir o assunto e o Cidadania está acompanhando as discussões com a apresentadora oficial aqui do programa, a Maria Helena Ruduí. Desde terça-feira, cerca de 10 mil pessoas participam em Brasília do Fórum Mundial de Direitos Humanos em conferências, oficinas, relatos de experiências e atividades culturais. Alguns momentos de emoção, como a homenagem a Nelson Mandela na abertura, o relato de um laudo de exumação do corpo do preso político Arnaldo Caruso da Rocha, numa prisão em São Paulo, e filhos de cadeirantes, manifestos de índios ou quilombolas marcaram este evento que ocorre em Brasília. Hoje, no meio da tarde, a presença da presidenta Dilma na entrega do Prêmio de Direitos Humanos também teve seu destaque, quando a presidenta falou no seu discurso sobre a necessidade de eliminar toda a possibilidade de prática de tortura no nosso país, que o Estado brasileiro não deve aceitar essas práticas. Mais tarde, o presidente Lula esteve aqui, também prestigiando o evento. E mais de 20 atividades sobre comunicação estão acontecendo durante o fórum. Nesta quinta-feira, o Fórum Nacional pela Democratização na Comunicação apresentou um projeto de lei da mídia democrática como instrumento de luta pelos direitos humanos à comunicação no Brasil, no qual estão recolhendo assinaturas para apresentar o Congresso como um projeto de iniciativa popular. Para o programa Cidadania, Maria Helena Roduí. Obrigado, Helena. E amanhã, gente, ela terá mais informações sobre esse fórum lá de Brasília. E hoje, no Cidadania, estamos falando sobre o pioneirismo do nosso país vizinho, Uruguai, em assuntos polêmicos, mas que garante os direitos civis da população. Para falar sobre o assunto, recebemos o jornalista, doutor em Ciência Política e professor da Unicinos e da ESPM Sul, Bruno Lima Rocha. E lembrando que você que está nos assistindo pode participar através da nossa página no Facebook. Acesse facebook.com.br cidadania.tv Bruno, quero falar um pouco agora, na verdade, sobre esses assuntos polêmicos, sobre a opinião pública no Uruguai. Quando estavam votando a questão da legalização da maconha, mais de 60% dos uruguaios se diziam contra a aprovação dessa lei. Mas o governo insistiu. Como é que faz para dialogar opinião pública e direitos civis? Olha, no caso do Uruguai, eles têm um mecanismo tão bacana, eles têm referenda e têm plebiscito. Então, creio eu que o governo queria isso fazer um, eles chamam um golaço político, marcar um tento político, garantindo que a sua maioria aprovasse no Legislativo, no caso no Senado, agora, mesmo por curta maioria. Mas se a oposição tivesse condições ou mobilização social, poderia recolher o número X de assinaturas e lançar um referendo à demanda. A gente tem que entender o seguinte, o Uruguai hoje, as empresas públicas uruguais, elas só estão de pé e têm que reconhecer esse mérito, não é graças à frente ampla, é graças a uma ampla mobilização social que atravessou todos os pleitos uruguaios dos anos 90 e até o Tabaré Ganhar em 2005, onde o tempo todo se tentava não deixar privatizar a companhia petrolífera, ANCAP, UTE, a energia elétrica e a telefônica. Ou seja, a estrutura básica do Estado uruguaio, águas e esgotos, telefonia, rede elétrica e a sua pequena refinaria de petróleo foi mantida graças aos referendos. Então, se a oposição, a oposição oligarca no Uruguai queria tanto bloquear, por que que não mobilizou para coletar assinaturas para levar a plebiscito? Porque aí, eu vou arrumar muita confusão no que eu vou falar, mas a gente sabe que uma pesquisa de opinião é feita por proporção. Ela tem uma regra estatística onde você afere a opinião segundo aqueles cortes. Isso vai cortar, por exemplo, mulheres de x faixa etária, de x classe social. E uma representação delas por localidade vai ter o indicador do que seria a opinião pública de um país ou de uma sociedade. Eu, particularmente, entendo que, havendo possibilidade, o Uruguai tem possibilidade, vai referendo, vai a plebiscito, radicaliza a democracia, ultrapassa a maioria do poder executivo e decreto presidencial. É possível fazer isso. Creio eu que, para esses temas, a Frente Ampla não quis arriscar. Até porque aí também tem um pouco de medida compensatória. A gente estava falando isso no bloco anterior. O José Pepe Mujica trabalha com uma imagem de uma pessoa do povo, realmente ele é um homem do povo, ele é uma pessoa que convive muito com a pobreza uruguaia. Eu, particularmente, lembro dos anos 90 que foram terríveis, foram neoliberalismo que destruiu o país e destruiu a sociedade uruguaia. Mas ele fala, tipo assim, tchê, necessitamos um capitalismo como o La Rente, um capitalismo como as pessoas podem suportar, como fosse mais humano. Então, também, os elementos de distribuição de renda da Frente Ampla não são tão grandes assim. Entendeu? Então, eles compensam com outras bandeiras mais polêmicas e mais do âmbito da cultura, reconhecendo direitos e aí conseguem criar uma espécie de compensação para não distribuir tanta renda. Ampliando um pouco o assunto, a ONU se manifestou ontem, contrária a esse projeto da legalização da maconha no Uruguai. Mas tem outros países também, por exemplo, a Holanda, onde já é legalizado há muito tempo, vários outros estados norte-americanos também, que é onde é proibido o uso da maconha. Por que a ONU se manifestou com o Uruguai e não se manifestou com os outros países? Aí é um pouco de bastidores, é muito de correlação de forças, então, porque a agência da ONU deveria realmente se manifestar sobre todos os estados. O que eu entendo, que pode ser um risco no caso da política uruguaia, não deve acontecer, mas tem um risco, que é um país que tem o interior despovoado. Então, talvez a capacidade de fiscalização não seja tão grande. Mas aí já é muita teoria conspiratória, como que o Uruguai vai ter o seu interior com plantações de maconha liberadas, e aí vai criar uma superprodução, vai concorrer com a maconha paraguaia, com a maconha do polígono da maconha de Pernambuco, com esses circuitos de rotas ilegais. Eu, particularmente, não acredito nisso e acredito que a ONU está profundamente equivocada. O nível de violência que os uruguaios estão acostumados é baixo e com a questão do tráfico de drogas, da pasta base, como eles chamam, que seria uma espécie do crack que eles consomem lá, e também pelo consumo de maconha que é ilegalizado, tem muita violência pulverizada nos bairros pobres do Uruguai. Isso já não é mais tolerável para aquela sociedade. Então, quebra o mal pela raiz e volta aos tempos dos anos, acho que 20 e 30, que alguns usos eram legais. O cânhamo sempre foi, o cânhamo, que a maconha é um dos derivados de cânhamo, ele foi aplicado para fazer uniforme na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Tem biocombustível, tem várias situações aí. Professor Bruno, muito obrigado por participar aqui do Cidadania, por trazer essas informações, esclarecer esses assuntos aqui para a gente, sobre esse pioneirismo do Uruguai, entender um pouquinho melhor sobre essa sociedade tão próxima aqui da gente. O Cidadania de hoje fica por aqui, agradecemos a sua companhia, a sua audiência. Boa noite, até amanhã. E aí E aí Tchau, tchau.